Fomos bem mais pessoas Que agora quer ver O ter esse desejo Aonde nós chegamos E a gente é pra você Que muda com o meu amor Que é do mal E a gente é pra você Uma aventura toda madrugada Senhora marcada Seguinte pra mar O ter esse desejo Não deixa Esse desejo me despegue na batida Você tá fugindo dança pela vida O ter esse desejo Aceita Essa luta de boca Digo que eu não quero que a gente tire a boca Escute A nossa emoção Esse desejo me despegue na batida Você tá fugindo dança pela vida Que é o ter esse desejo Aceita Assumir que tem essa vontade de louca Com a vontade de tirar a mão É o seguinte, bota a mãozinha pra cima Joga pra cima assim Joga pra cima, joga pra cima Pra fazer a festa